Minha menina, Becky! Mostra pra mim como é que você pede comidinha. Oh, é assim mesmo que você pede comidinha. Oh, tesouro. Oh, meu tesouro, tesourinho da mãe. Minha bonitinha da mãe, ela pede carinho assim e pede até comidinha. Boa, bonina. Ai, que bonitinho. Não solta um piozinho, né, neném? Tá bem, tá bem. Aqui, ó, a coleirinha dela nova, Becky. Prontinho? Recebeu carinho o suficiente, cafunezinho? Então tá, vou parar então. Oh, 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 oh. Eu te juro, da mãe, gosto de carinho. Ah, olha só, olha pra mãe. Agora a gente fica no sofá com a mãe assistindo filme, né? Hum, coisa bonita. Oi, de coisa bonita. Ai, que coisa bonita. Solta a mão, solta a mão da mãe, solta. Ai, como eu amo você. Como eu te amo, minha trocinha, trocinha. Olha, lindo. Lindo. Oh, meu tesouro É, muito carinhoso, menina Adoro, é carinho no pescoço Embaixo daqui, olha só Assim, 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 assim Do que? O que você quer? Fala pra mim, meu bem Oh, meu tesouro Pronto, olha só Até na barriguinha eu vou fazer aqui no peitinho, ó Prontinho Mais? Mais carinho? Pronto, carinho Pronto Minha totózinha Cansou, né? De pedir carinho Então deita um pouquinho Deita Isso Tchau, menina What are you doing? I'm in character We bother her Tchau 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 Obrigado.